O trabalho da Polícia Militar começou por meio do serviço de inteligência. Três pessoas foram vistas tentando arrombar uma casa no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco. Quando os policiais foram abordá-los, eles empreenderam fuga. Pegando uma mata que havia adjacente essa residência, diante disso foi realizado um cerco policial em diversos pontos que eles poderiam sair da mata. Com isso, duas equipes da Polícia Militar lograram um êxito em abordar os três indivíduos, sendo dois maiores de idade e um adolescente. De acordo com o sargento, o adolescente apreendido foi identificado no batalhão por conta de denúncias. Ele estaria vendendo esta espingarda na internet. Até vídeos de um homem realizando disparos com esta arma foram publicados. Foi questionado sobre onde estaria essa arma de fogo. Ele falou que o tio dele estava morando com o tio dele, que ele teria uma briga com seus pais. E, deslocada até o local, foi encontrada. É uma espingarda. O sistema de funcionamento dela é de antecarga, é um sistema antigo, é a taquari. Então, diante dos fatos, ele foi apreendido, arma de fogo também, bem como o seu tio, que vai ser conduzido para a 5ª SDP, onde ambos ficarão à disposição da Polícia Judiciária. Os outros masculinos que estavam com ele na hora da abordagem foram liberados no batalhão por não ter nada delícito consigo, mesmo com essa tentativa, eles foram liberados no batalhão. Para a polícia, a ajuda da população por meio de denúncias é muito importante. Desde o momento lá que eles estavam, dentro ali do pátio da residência, que não teria ninguém, diversas pessoas denunciaram, viram a movimentação da Polícia Militar, denunciaram onde eles poderiam estar, dentro da mata, e até finalizando com a apreensão da arma de fogo, foi graças à denúncia de um popular que relatou que ele estava comercializando essa arma no Facebook. Muito importante é a participação da população para o trabalho da Polícia Militar.